Ela sabe que nós é cria da fazesa Toda a gata é lá no pique de cindereça Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Do papinho de Agostinho nó levou pra paz E mostrou todas as dulces e agilidades Esse menorzinho é barro, tem sagacidade Esse menorzinho é barro, tem sagacidade Seu monstro! Eu não pode me dar chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Não te fala mais só pra poder me ver Nasci no primeiro beat do arê Ela quer crime com a tropa Ela vende, vende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentir Adiciona a luz de estilo em base dos crimes Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser? Só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Uh huh Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão nus Só que eu vou pra te roubar pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Vente pra mamãe só pra poder me ver Nasci no primeiro beat do arê Ela é terrorista demais Sabe que o Nema é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem um arrasto pra trás Nem um arrasto pra trás Seu ear na auditor Ab również Dijilt é armazoso Existe Vai, eu vei Eira 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 Tote Aba Esiste Entrop Video É